Eles formam um casal que se deram bem no amor e nos negócios. Se todo investimento envolve risco, Fernando e Soraya nunca se sentiram intimidados. Foi por isso que os dois decidiram fechar a loja de ótica com 20 anos de mercado em Uberlândia, Minas Gerais, para arriscar tudo em uma cidade que eles pouco conheciam, Primavera do Leste, em Mato Grosso. A história da loja é isso aí, né? A gente estava em Uberlândia, nós tivemos ótica por 20 anos lá e não estávamos muito bem financeiramente. E meu filho já morava aqui e resolvemos, numa visita que eu fiz, em 2012, conheci a cidade. Já tinha uns amigos que moravam aqui e cheguei aqui e me apaixonei pela cidade. E já voltei para lá sonhando, né? Que às vezes um dia eu poderia até vir para cá. E quando foi, chegou um ano depois, aí meu filho queria montar alguma coisa para ele, um sócio, né? E conversando, aí começamos a especular em Uberlândia, tem a Start, que é uma indústria muito grande de produtos químicos. Fomos nos informar e surgiu a ideia de abrir uma loja de produtos de limpeza aqui, certo? Sair do ramo de ótica e passar para essa área. É um desafio muito grande, mas assim, ele veio para conhecer a cidade. Depois, quando ele voltou Uberlândia, para conhecer melhor, né? Porque a gente já conhecia, mas quando ele voltou Uberlândia, foi quando nós conversamos e tivemos essa atitude. Ele falou, não, agora você vai, conheça e vê o que você acha. Eu vim com uma semana, eu já comecei a olhar tudo, já fechei os contratos e comecei a dar andamento. Aí só liguei, ó, aqui está tudo resolvido. Só preciso que você feche aí, venda a loja e venha, né? Então, foi muito bom e foi desafiador. Nesse tempo, aconteceram muitas coisas, né? Que é deixar filho, neto, novinho para trás, pai, mãe, né? Não é fácil, mas assim, foi muito bom para nós. Eu falo que aqui é uma terra abençoada, né? Uma prosperidade muito grande. Para quem quer trabalhar, igual nós estamos com sangue e ainda estamos, tudo de bom aconteceu, graças a Deus. Com a empresa em ritmo de crescimento, a estrutura também precisou acompanhar essa tendência. Dois anos depois, a loja foi transferida para este prédio. São 430 metros quadrados de área construída na Avenida Paraná, uma das mais importantes do comércio de primavera. Foram investidos R$ 150 mil na instalação da nova loja. Passando aqui na Avenida, eu vi um alugace. Isso aqui, a loja, que era um escritório de fazenda, cheio de salas, né? E começamos a mexer, fazíamos um orçamento e, de repente, nós fechamos o aluguel, conversamos com o proprietário e derrubamos tudo. Entrou com uma bobquete que dentro foi derrubar a parede. Limpamos todo o barracão, né? Colocamos piso, acertamos tudo, mudamos a fachada todinha, que isso aqui era totalmente diferente. Então, viemos para cá, certo? Já não cabia lá. Era depois do viaduto. A gente tinha muita dificuldade, inclusive, com a linha doméstica, porque as pessoas não queriam atravessar o viaduto, que era muito ruim. Na época não tinha trânsito lá, não era legal. E aí, vindo para cá, explodiu. Aí que o negócio cresceu mesmo, porque aí nós começamos a atender uma outra linha de pessoas que é justamente dona de casa, pequenas empresas, escritórios, né? E aí que ela pegou e cresceu mais ainda. Nas gôndolas, os clientes encontram as principais linhas de produtos de limpeza e acessórios. O atendimento é voltado para todos os públicos, serviços domésticos, condomínios, pequenas e grandes empresas. Olha, tudo se deve ao bom atendimento, bons produtos, a confiança que a gente tem nos produtos. A diversificação, quer dizer, hoje nós conseguimos atender na área de limpeza e higiene, com lixeiras, com descartáveis, com outros produtos, equipamentos, ferramentas. Entendeu? Então, a gente, assim, nós temos, nós não conseguimos atender nessa área de higiene e limpeza com total capacidade de proporcionar ao nosso cliente a segurança de que, primeiro, se a gente indicar um produto para ele, não vai danificar nada. Ao contrário, vai realmente ter a eficácia do que a gente fala para ele. Segundo, formação de funcionários. Hoje, nossos funcionários são treinados diariamente, ou seja, diariamente, nós temos reunião todos os dias de manhã, à tarde, tem treinamento com a equipe, mostrando, falando sobre produtos, sobre técnicas de venda, e formação, não só profissional, mas também pessoal. A gente trabalha muito também, nossos funcionários, na dedicação deles. A gente tenta trazer para a gente como se fossem filhos, né? A nossa proposta é servir o nosso cliente. Então, quando você sabe a dor dele, quando você sabe a necessidade dele, vai de encontro, isso é sucesso. Então, é isso que nós precisamos. Sempre, todo o nosso treinamento é isso, que o nosso cliente, a gente precisa servir ao nosso cliente. Então, o nosso treinamento é para isso, para dar a melhor informação, saber qual que é a necessidade dele, né? E com isso aí, a cada dia, a nossa clientela vem aumentando por isso, porque eu acho que o nosso diferencial está nesse servir o nosso cliente. O reconhecimento do mercado está nos troféus que eles mostram com orgulho. Em sete anos, são seis prêmios de melhores do ano e um de empresa destaque em 2016. Essa filosofia de ter excelência em tudo que se faz, Fernando e Soraya fazem questão de transmitir para os nove colaboradores. Prova disso é o Diego, que começou no estoque há três anos e hoje é gerente da loja. Então, eu cheguei pelo estoque. Na época, estavam reformando o estoque, ampliando. Aí eu entrei pelo estoque, já tinha uma experiência na área e fui me aprimorando. Entrei, gostei da empresa, uma empresa acolhedora. Foi acolhedora comigo e fui me aprimorando, buscando experiência, estudando, me qualificando, até um ponto que não tinha mais para onde expandir a minha área no estoque. Então, eu busquei novos rumos. Fui para a parte de venda, porque eu criei curso de venda, fui me aprimorando, comunicação e surgiu a vaga para um novo vendedor. E aí eles quiseram me dar essa vaga por ter me qualificado, né? E também pelo tempo já de empresa, por eu ter demonstrado a vontade de crescer dentro da empresa. E a empresa, ela valoriza muito isso. A empresa também é comprometida com causas sociais e ambientais. Todo vasilhame reciclável vem com essa etiqueta, com a mensagem dizendo para que o material seja trazido de volta para a empresa Limpe Fic. Além de estimular a preservação do meio ambiente, todo o dinheiro arrecadado com a reciclagem é destinado ao projeto social mão na massa. Olha, eu sinto que a gente está construindo um futuro, né? É lógico, eu e Soraya não vamos viver muito tempo, não vamos aproveitar também. Mas hoje o nosso foco é criar alguma coisa para que nossos filhos e nossos netos, lá na frente, tenham uma organização muito boa, certo? E que ofereça para eles uma condição de vida boa também. Foi isso que nós tivemos que batalhar, lutamos, como eu falei. Chegou em 2013, nós tivemos que vir para cá com a mão na frente e outra atrás, praticamente. Duas pessoas, eu com 58 anos, a Soraya com 54, não é bem? Então, assim, quer dizer que tivemos que começar do zero, né? Começamos do zero, praticamente do zero para chegar onde é que nós estamos hoje, com uma condição de vida boa, mais tranquila e continuamos com esse sangue, com esse brilho nos olhos para poder abrir mais filiais, poder deixar um legado, né? Deixar alguma coisa que futuramente nossos filhos e netos possam cuidar e que tenham satisfação, né? Eles têm orgulho de falar que a gente, durante toda a nossa vida, depois dos 58 anos, nós conseguimos construir alguma coisa para eles. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma